A Expo Rio Verde está chegando e a queima do alho abre a festança. Os preparativos por lá estão a todo vapor. A expectativa é de receber 5 mil pessoas para a festa que resgata a tradição dos tropeiros. Quem traz as informações é a repórter Ana Paula Azevedo. Tá chegando, gente. Tá chegando a tradicional e melhor queima do alho de Rio Verde. Olha só, aqui no Tater Sal, os preparativos já estão a todo vapor. A expectativa é de receber no dia 22 cerca de 5 mil pessoas. A queima do alho abre a programação da Expo Rio Verde. E olha só, eu escolhi aqui, escalei um time de peso para trazer para o agro sucesso, para os nossos telespectadores, todas as novidades, vai contar aqui para a gente a programação, dar spoiler. Olavinho do Sindicato Rural, presidente, o Danilo. Quem conhece ele aqui, do agro sucesso, o Danilo preparou para a gente aí uma receita, uma chica doida. E olha só, Danilo, a melhor chica doida que eu já comi, viu? E aqui ao meu lado também o Lúcio, ele que é responsável aqui pela queima do alho do Sindicato Rural de Rio Verde. Primeiro eu já começo falando com o Olavinho aqui. Olavinho, esse ano a festa promete, como você disse, vai ser a melhor. Próxima só ano que vem, né? Bom dia. Bom dia, com certeza. Esse ano só pode perder para o ano que vem. Nós estamos aí praticamente tudo pronto, né? Trabalhando aí a todo vapor. Coitado do Lúcio estar aqui dia e noite. Mas é isso aí, pessoal. Está praticamente tudo pronto. Corre lá no sindicato. Quem já adquiriu, que comprou, que pegou os vouchers, vai lá no sindicato, faça a sua troca. Quem está querendo, ainda não comprou o ingresso, corra lá na loja da Expo, que está vendendo os ingressos, no Império Dins e na Dominete. E os associados é só lá no Sindicato Rural. São cerca aí de 5 mil pessoas que vocês estão esperando aqui. Todos os ingressos já foram vendidos? Ainda dá tempo de correr para comprar? Não, ainda dá tempo de correr para comprar, mas está esgotando. Então, quem quiser estar participando da maior queima do alho do Brasil e a melhor do Brasil, corre e adquire o seu ingresso, que ainda dá tempo. Porque essa é a melhor, viu, gente? Essa é a tradicional. Aqui comigo também o Danilo. Danilo, conta para a gente. Você já estava me falando que já preparou aí parte da comida? Já fritou aí a linguiça, já fritou o torresmo? Como que funcionam esses preparativos? Isso, bom dia. A gente já, da comitiva de apoio do Sindicato Rural, a gente já preparou algumas coisas. O que pode ser preparado antes, a gente já organizou, porque a comitiva nossa faz comida para aproximadamente 3 mil pessoas. Então, a gente não consegue fazer tudo no dia para deixar fazer na hora. Então, alguns preparativos a gente já prepara antes e já está todo organizado, tudo pronto. Ou seja, é só o pessoal chegar mesmo e saborear. Inclusive, no ano passado, eu cheguei por volta de 9 horas e já tinha comida aqui, já tinha almôndega, o carreteiro já estava sendo servido. Ou seja, a pessoa já chega e já vai comendo mesmo, né? Isso. A nossa comitiva, a gente sempre já, historicamente, a gente serve comida. Começa às 9 horas da manhã para ajudar com o pessoal que vai trabalhar, o pessoal da organização, o pessoal que está em estacionamento, polícia, bombeiro. E quem for chegando mais cedo também já tem comida servida. Então, às 9 horas da manhã, a gente já tem arroz carreteiro, feijão gordo, almôndega, paçoca, torresmo e leitoa frita. Aqui muita comida e comida boa. Aqui é o Lúcio, ele que coordena toda a equipe aí, faz parte da coordenação. Dá um pouquinho de trabalho, né, Lúcio? Mas, no final, vem a recompensa. É, com certeza. É muito trabalhoso, sim. Igual o Lavin disse, né, o nosso presidente aí falou. É, quase 60 dias aí, né, mas cada momento desse aqui, você pode ter certeza. Tem bastante carinho. Sem falar que é um dia inteiro, né, de evento. As comitivas já são, já são, é uma atração à parte, né? E os shows, né? Não podemos esquecer da Grato Show. Imagina só, gente, você ficar, passar o dia inteiro num ambiente agradável, com cinco shows, com o Peão Carreira e Praiano, com o Bruna Viola, Teodoro e Sampaio, Henrique e Fernando, esses são daqui de Rio Verde, mas são os caras que estão despontando, juntamente com o João Vítor e o Matheus. Então, você não vai ficar de fora dessa. Corre e compra seu ingresso, você está aqui junto com a gente. Olha só, já deu pra sentir como é que vai ser a queima do alho, a tradicional, a melhor queima do alho aqui de Rio Verde, que resgata aí a tradição dos tropeiros e que, inclusive, abre aí a programação da Expo Rio Verde. Então, você não pode perder, corra, garanta o seu ingresso, que ainda dá tempo de vir participar no dia 22 dessa grande festa. E, claro, que o Agro Sucesso não vai perder, né? Tem comida, boa, tem música, o Agro Sucesso está no meio. Até lá!